Vocês estão preparados para talvez um dos melhores unboxings de produtos de Magic the Gathering que já tivemos nesse canal? Espero que vocês estejam, se preparem porque o Phyrexia Albi-One Bundle Complete Edition tem tudo para ser um dos melhores produtos que a Wizards já lançou em todos os tempos. Queria muito agradecer desde já você estar acompanhando o canal, tem muita gente que tem elogiado os unboxings, pessoas até de fora do Brasil que tem mandado mensagem, queria dizer para vocês que as mensagens de vocês me motivam muito, então um beijo especial para todo mundo que não é do Brasil e que tem assistido os unboxings no canal. E hoje eu trago para vocês esse unboxing que para mim só foi permitido por causa da parceria com a Epic. Esse é um produto que está com preço bastante alto, é um produto high-end de Magic, para a galera que realmente quer gastar um bom dinheiro com o seu hobby. e infelizmente, assim, eu não teria condições de pegar um produto desse para mim, então eu queria muito agradecer a parceria com a Epic por estar disponibilizando e também disponibilizando antes do tempo de entrega. Vou fazer dois recadinhos muito importantes para vocês. O primeiro, esse produto aqui só pode começar a ser enviado para os clientes, para os consumidores, a partir do dia 3 de março. Então se você comprou esse produto na pré-order, independente da loja, o seu lojista só pode te entregar isso aqui a partir do dia 3 de março, ou te enviar para você receber a partir do dia 3 de março. Se você souber de algum lojista, alguma loja que entregou isso antes, ele provavelmente está aí burlando, né, as regras aí da Wizards com relação ao lançamento dessa edição, tá? A gente está com esse produto aqui para produzir conteúdo, esse é um produto que com certeza eu não vou ficar para mim, eu vou devolver para a Epic. Só que tem mais um recado bem legal. Para você, né, que é cliente da Epic, quer dar uma moral aqui para o canal também, a Epic fez um código de desconto especial para esse produto, tá? Não é 5% de desconto, são 10% de desconto usando o cupom PLANINALTA10. Lá no site da Epic Game, epicgame.com.br, você vai poder comprar o seu bundle Complete Edition com 10% de desconto, tá? E por que que esse bundle está tão hypado, né? Se liguem, esse bundle ele vem com nada mais, nada menos 12 set boosters, né? Diferente do bundle normal que vem 8, esse vem 4 a mais. Ele vem 20 terrenos full art foil e 20 terrenos full art foil firexianizados. Então, os dois, né, tipos de terrenos a gente vai ter aqui, o full art que forma o panorama e o temático de firexia que são terrenos lindos, 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 lindos. Nós teremos aqui também uma carta que eu acho incrível para vocês. Essa carta, já tem muita gente testando ela no T2, já estou vendo a galera testando essa carta no T2. Porém, para a galera do Commander, é uma carta, cara, é, né, você tem que ter na sua coleção, se você joga de preto, você vai colocar essa carta em algum deck seu. É uma arena firexiana com a linguagem de firexia, beleza? Ela vai vir com a caixinha foil também, que a gente vai mostrar para vocês daqui a pouco. E, cara, isso aqui que é a grande sacada aqui, é sensacional. Ela vai vir com 10 terrenos Oil Sleek Raised Foil, e vocês vão entender o que é isso daqui a pouco. E duas míticas Oil Sleek Raised. Então, a gente vai ter duas cartas míticas que vão vir dentro desse bundle com esse tratamento especial diferenciado. Gente, assim, novamente, é um produto que, se eu tivesse dinheiro para gastar, eu gastaria facilmente. Se você é uma pessoa que gosta desse tipo de material, ah, eu adoro cartas foil, adoro cartas com tratamento especial, terrenos full art, esse é o produto para você. Esse é o produto que, realmente, na minha concepção, vale a pena você gastar dinheiro com o Magic, sabe? Se você tem, se você pode, esse daqui vale a pena. Então, vamos lá. Sem mais delongas, vamos abrir esse... Ai, cara, eu estou muito nervoso e muito ansioso, porque esse é um produto que eu estava esperando demais, 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 tá? E, cara, eu acho que esse produto em si dificilmente vai ser um produto que vai decepcionar, sabe? Eu, realmente, minhas expectativas para um produto como esse são gigantescas. Vem uma arte aqui, né, da Alice Norn, do Junjito, né? Arte polêmica, né? Deu o que falar isso aqui, mas Junjito, querendo ou não, é um grande artista, né? Famosíssimo. E, do outro lado, ela aí mais comportada, diria eu, enfim, numa pose mais normal, enfim. É muito bonito, muito bonito. Para fazer um quadrinho disso aqui, cara, botar aí no seu quarto, enfim, muito legal. Olha esse bundle foil, olha esse bundle foil, sensacional. Esse aqui eu acho que eu vou pedir de presente, hein? Hum, isso aqui eu acho que eu vou falar para os amigos lá da... Meus amigos da... Eita, pleura. Meu, eu estou emocionado. Meus amigos da Epic, por favor, me deem de presente essa caixinha. Só quero a caixinha. Aqui vem o papelãozinho destacável, né? E aí com umas artezinhas bem maneiras aqui. Mais uma arte da Alice Norn e vários marcadores de tóxico. E aí a gente tem aqui, ó... Gente, é bastante coisa, hein? São basicamente 12 boosters, né? Então, diferente aí do bundle normal, né? Que vem 8 boosters. Aqui nós temos 12 boosters. E que beleza de unboxing hoje vai ser, hein? Quase metade de uma caixa de 7 boosters, né? Lembrando que a caixa de 7 boosters agora, ela vem com 30... 30... 30 boosters, né? Vamos ter nosso pacotinho com terrenos, que obviamente a gente vai abrir para ver, né? Se fosse aqueles terrenos normais, eu não abriria não. Mas... Mas... Olha esses terrenos lindos, lindos, lindos. Aí vem 4 de cada, né? 4 de cada, 4 planícies. 4 islands. 4 swampzinhos, que parece uma aranha, né? Esse swamp parece uma aranha. 4 mountains. Mountains. Eu não consigo falar mountains. Mountains. E essa florestinha aqui... Não é a mais bonita, mas também não é a mais feia, né? É isso. Beleza. Esses são os fuartezinhos normal. E aí nós vamos ter... Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui. Isso aqui, cara. Oh my god. Oh my god. Meu Deus, cara. Eu já estou aqui ansioso para abrir esses boosters. Uma arena frexiana com linguagem frexiana. Não precisa saber o que ela faz, né? É uma carta absurdamente boa. Nossa, isso aqui... Ainda bem que vem em bundle. Quer dizer, vem nesse bundle, né? Então, talvez isso aqui fique bem carinho, tá? Só isso aqui provavelmente vai ser um valorzinho aí bem salgadinho para você. E aí vemos aí. 4 planícies lindas. 4 ilhas lindas. 4 pântanos. O pântano para mim acho que é o meu favorito, eu acho, cara. Qual que é o seu terreno favorito frexianizado? Deixa nos comentários. O meu acho que é o pântano, cara. E floresta. A floresta também está bastante bonita, né? Então, 4 de cada aí para nós. Beleza? Aí nós vamos ter aqui, né? Nós vamos ter esse booster, que eu vou abrir por último, obviamente, né? Do Sealed Product Not For Resale. Então, não é para revender. Se tu vier alguma loja revendendo isso aqui, ó... Você não vai fazer nada, né? Porque não tem mais Wizards no Brasil, então... E aí não dá para fazer muita coisa. Enfim, nossa caixinha aqui, né? Bonita, que eu falo que eu gosto muito. Vou deixar para abrir esse booster por último. Beleza? Então, rapaziada, sem mais delongas... Vamos para o nosso unpacking de... Dos set boosters, né? Aqui já um Poison Counter, muito bom. Beleza? Ops, quase que eu faço besteira. Beleza, já tem um Poison Counterzinho difícil, né? Apesar de essa coleção utilizar bastante Poison. É... É... É um... Esse é um token bem difícil de aparecer, tá? Vamos lá. Começamos com uma Fuarte aí branca. Agora temos... Lembrando que... Provavelmente não. Esses... Esses bundles aí são todos em inglês, tá, galera? Então, infelizmente, para quem não gosta aí de Magic em outras línguas... Esse booster aqui é o booster do Boros, né? Para quem não gosta do Magic em outras línguas... Vai ter que ficar com esse bundle aí em inglês mesmo. E a gente começa com um boosterzinho bem ok. Monumental, facada! The Fakade Monumental! É isso. Primeiro boosterzinho aí... Nada demais. Tudo bem. É bom. É assim, eu gosto de... Nos primeiros boosters... Não abrir nada muito sensacional... Porque senão, né, rapaziada... A gente bota as expectativas lá em cima, né? E aí depois, cara... Para a gente poder abrir outros boosters melhores... Do que um booster bom, assim, logo de início... Fica difícil. Então é bom deixar, assim, os melhores boosters para o final, né? Para a gente poder ter... É... O... O... O hype crescendo. Enfim. Mas vamos lá. Esse boosterzinho aqui parece que tem bastante carta verde boa, azul, preta... É... Lembrando que se você quiser ver mais unboxing, né? De sete boosters... Eu abri duas boxes de sete boosters, tá? Uma nesse estilo que eu fiz aqui... E uma outra um pouquinho mais rápida, acelerada... Onde eu montei dois decks com a sete booster... E se vocês quiserem... Ah... Boa, boa... Tem uma delista aqui, hein? Uh! Archeomancer's Map. Legal. Cartinha de Commander, né? Veio lá no Commander Boros de Strixhaven. É... Então se você quiser assistir mais unboxing, você gosta de unboxing... Gente, tem muito unboxing no canal para vocês assistirem depois. Dá um pulinho na nossa playlist de unboxing aí... E dá uma conferida lá porque... Olha, meu Deus do céu... Isso aqui vai valer um dinheiro, eu acho, hein? Olha essa... Essa arte... Assinada pelo Junjito. Isso aqui vai valer um dinheiro, eu acho. Uma ilha... E aí vamos aí, várias cartas. Eu tô... Eu tô... Eu tô gostando, né? Porque eu tô jogando bastante draft dessa coleção. Então assim, eu passo algumas cartinhas que eu falo assim... Hum, nossa, isso aqui eu pegaria do draft. Hum, nossa, aqui daria um... Daria um... Uma boa carta. Daria... Daria um bom deck pra mim, né? No draft. E... E a gente vai chegando aqui... Hum... Uma carta rara. Olha... Eu tô começando a ficar triste, tá? Beleza. Beleza. Queremos começar, né? Né? Não tão... Não tão hypado. Mas também não precisa começar tão ruim assim, né? Né? O... Eu tô começando a ficar triste, assim. De verdade. Abrimos dois terrenos e um... E um... Exato. Tomara que seja essa fila aqui seja uma fila... É... Ruim não, mesmo. Fraca. Depois vem uma fila média. E a fila do hype nas alturas. Tomara, né? Vamos ver. Gostaria de abrir Planeswalkers. Gostaria de abrir cartinhas míticas. Vamos ver se a gente vai conseguir abrir. Ó. Na ririzinha aí, hein? Na ririzinha. As artes não tão deixando a desejar, não. Sorte incrível. Mais um pântano full art. Ó. Eu tava falando em draft, né? Se vocês gostam de draft ou querem aprender um pouquinho mais sobre draft, né? Tem dúvidas. Eu tô jogando draft aí toda manhã, tá? A partir das 8 da manhã lá na Twitch. No Café com Draft. Enquanto eu tiver gema lá e gold pra jogar draft. Eu vou tá jogando toda manhã lá na Twitch. Então, se você ainda não tá acompanhando nosso canal lá. Se você não tá sabendo que eu tô fazendo live de manhã. Então, fique esperto aí. Porque toda manhã eu tô lá na Twitch fazendo live, hein? Ó. Beleza. Primeira mítica, ó. Staff of Completion. Boa. E uma rara foil. Aí sim. Aí. Pô. Aí sim. Aí sim. Vamos lá. Vamos lá. Aí sim, hein? Nornswell Spring Foil. E uma Staff of Completion. Mas é uma carta mítica, né? Então, tamo crescendo, rapaziada. Tamo crescendo. Tá melhorando. Sinto que aqui já vai vir um Planeswalkerzinho. Tá ligado? Eu não abri ainda a Nissa. Olha. Essa errante. Errante pra mim. Uma, cara. Planeswalker favorita aí pra mim. Opa! Aí eu gosto. Isso aqui é minha língua. Minha língua. Falou minha língua. Fuarte, Foil, Firexianizado. Falou minha língua. Eu não abri a Nissa, cara. Eu já abri vários Planeswalkers. Quase todos os Planeswalkers. Eu não sei se eu abri o Kaito. Não lembro. Vocês que viram os unboxings aí do canal. Deixem nos comentários pra eu lembrar se eu abri o Kaito ou não. Mas a Nissa eu tenho certeza que eu não abri ainda. Gostaria muito de abrir uma Nissinha, né? É... Bastante carta azul nesse booster, né? See No Dancer. E... Uma Masticora. Essa menina aqui deu o que falar no Pro Tour, hein? No Draft do Pro Tour, cara. Isso aqui é uma máquina, né? No Draft. Pô, se isso aqui vier pra você, você vai pegar ela 100% das vezes. Beleza? Bem, não é aquela carta que eu diria, nossa... Inclusive, galera, nenhuma carta colorida até agora, né? Nenhuma carta colorida até agora. Terreno, terreno. Artefato, artefato, artefato. Gente, o que que tá acontecendo? Ó, essa é a arte do Tudo Será 1. Arte incrível, né? Terreninho, Fuarte. Basílica Shepherds. Mais um terreno. School Bomb. Várias cartinhas aqui bem legais pro Limitado, hein? Mais normal, mais instep. Aí já começa a vir a carta de tinta. Esse dragonetezinho que eu já abri 300 quilos dele. E o Vindictive... Vindictive... Vindictive Flamestalker. Not so good. Not so bad. Not very not. E um Volt Short Foil. Olha. Olha. Foi metade já? Foi seis boosters. E até agora, nothing. Nothing. Vamos lá. Vamos lá. Lembrando que ainda tem o último booster, que é os que vem as duas míticas Oil Sleek, né? Que é o que, de repente, pode fazer... Pagar pelo produto. Com relação a booster, até agora, não veio boa essa caixa. Esse bundle não veio bom, tá? Com relação a booster. Com relação a todos os outros produtos, são coisas muito boas e muito valiosas. Os 20 terrenos full art normal, os 20 terrenos frexianizados, a área na frexiana, isso aí já tem um valor embutido bem grande, tá? Mas, olha, agora que eu percebi, gente, não vem dado nessa box. Gente, não vem dado nessa box. Não vem dado. Poxa, podia ver o dado frexianizado, né? Assim, é o que eu falo, né? A Wizards sempre, sempre. Sempre que ela pode, ela faz. Vocês sabem, né? Sempre que ela pode, ela faz. Nunca é perfeito. Eu falei que o... Eu queria, né, que o bundle normal tivesse os tenrenos full art, tá ligado? E aí, esse vem os full art foio, lindos. E aí, quando chega pra tirar a nota 10, a nota 10, a Wizards me dá uma dessas. Será que aqui a gente vê nosso primeiro? Aí sim! Aí sim! Mão Draquinho. Pra começar... Agora sim! Começamos, rapaziada! Começamos! Mão Draquinho. Dômenos Branco. Mítico. Mais uma mítica. Segunda mítica da box. E essa carta de um... Não só de um valor alto, que eu acho que a gente sempre quer, né? Pô, a gente... É meio que uma aposta, né? A gente gasta um dinheiro no produto. Sabendo que ele tem coisas que tem muito valor dentro. Mas a gente sempre fica na expectativa de conseguir se pagar com as cartas, né? Mas aí existem dois tipos de cartas na minha visão. Que são aquelas cartas que tem o valor agregado, que você pode, de repente, trocar, etc e tal, né? E tem as cartas que são cartas que tem valor pra sua coleção. O Mão Draquinho, pra mim, ele se encaixa nesses dois panoramas. Ela tem valor agregado e tem valor pra coleção. Então, é uma carta que eu, particularmente, adoro abrir nesses... Nesses... A lacra... A lacraia da Traxa! Adoro abrir nesses... Nesses boosters, né? Esse tipo de carta, pra mim, é o melhor. Vamos lá! Passamos da metade. Último booster da segunda linha. Segunda linha, ela... Tá bem parecida com a primeira, hein? Ó, o Twilight Azul, né? Twilight me lembra muito de... Do filme, né? Crepúsculo. A saga. A saga Crepúsculo. Eu sou fã, eu sou fã. Pode falar mal. Pode falar o que vocês quiserem. É um filme ruim? Pode ser ruim. Não ligo pra atuação. Não ligo pra história. Eu amo Crepúsculo, cara. É isso. Se você também ama Crepúsculo, deixa nos comentários aí, por favor. Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Não, não. Agora vamos, hein? Agora vamos, hein? Opa! Será que é o Dominus Azul? Ou será que é o Unctus? É o Unctus. É isso. Unctus 2, 4. Cara, esse cara me parece que ele tem tanto potencial. Mas até agora eu não vi ninguém hypando muito ele. Infectious Bite. Beleza, beleza. Ó, segunda linha aqui, rapaziada. Não, não vou dizer que deixou a desejar não, mas vou dizer que ficou ali na média, na meiuca, tá? Na meiuca. A gente podia abrir aqui, de repente, um Meleche Norn, uma Anissa, uma... Mais o que que a gente pode abrir? Uma Show Dread. Aí... Aí deixaria esse boost aqui 100%. 100%. Vamos de... Olha, eu amo esse bicho, hein? Teve um draft que eu fiz na arena que eu peguei 3 desse bicho. Esse bicho não vinha na minha mão de jeito nenhum. Ele era uma máquina pra me fazer ganhar o jogo. Ele não vinha, não vinha. Ele ficava desesperado. Só que também gosto bastante. Mais um Root Priest. Mais um Cultivator. Agora... Agora, hein? Agora, hein? Opa! Hum... É aquele vermelho e preto? Não, é Ney... Ah! Commander! Neyali! Inclusive, temos aí review desse deck de Commander. E em breve teremos gameplay. Então, já segue o canal aí se você não é inscrito, né? Já se inscreve aí se você quer ver um gameplay, né? Pra dar uma olhada nesse deck em ação. Já joguei com o de Fire Axia. Em breve vai sair no canal ele, beleza? Dark Slick Shores. Um terreno raro que, pô, é bastante importante aí. Principalmente pra galera que joga construído, né? E um Fount of Progress. Então, esse Dark Slick Shores aqui é... Pra quem joga construído aí, rapaziada. É um bom... Uma boa aquisição, hein? Pra montar sua base de mana aí. Esse tem The List, hein? Queria dizer nada não. Tá? Esse Goblinzinho aqui que vem... Belíssima arte também, né? Cara, as artes dessa coleção não estão deixando nada a desejar, tá? Nada. Vamos aqui para um antepenúltimo Booster. Sabe uma cartinha que eu queria abrir? E que eu não abri até agora muita? É aquele encantamento de terreno que exila, bicho. Dali vai jogar no meu deck, eu acho. No meu sideboard. Preciso botar aqui no meu sideboard. Agora, hein? Agora, hein? Ih! Ih! Será que é um Get? Será que é uma Nissa? Não, não é, né? A Nissa teria que ter o bagulho de Planeswalker aqui. A Nissa não, pô. Brasca. Errei! Confundi! Vram! Vram! É bom! Vram! Vram! Ele é ok. Não é que ele é bom. Mas ele é ok. Esse bicho aqui é bem legal no draft também. E será que vem um The List legal? Deixa eu ver. É o Zete. Zete. Grande goleiro aí dos anos 90, né? É o Zete. É isso. Quem não manja de futebol não pegou a referência. Quem pegou, pegou. Penúltimo booster, rapaziada. Penúltimo booster. Vamos dar um beijinho aqui pra ver se... Pra ver se ajuda. Opa! Mais uma The List. Aí vem um... Eu nem sei, cara. Eles ainda tão... Eles ainda tão... É... Colocando no site deles. Tipo, quando eles mudam a The List, eles colocam as listas das cartas. Devem tá, né? Não me ligo muito nisso, não. Eu devia estar acompanhando mais. Hum... O ArtFoil. Mirambardish. Ó, esse aqui é dos equipamentos, hein? Olha lá. Equipamento custa um a menos. Esse aqui é dos equipamentos. Esse ratinho aqui é maravilhoso. Esse Slaughter Singer é maravilhoso. Bilhous. Aí, ó. Bilhada aí do... Do EBRKS Edu. Pô, esse booster seria um booster muito bom pra draft, hein? Muito bom pra draft esse boosterzinho. Vamos lá, hein? Vamos! Não me decepciona! Pô, vem comigo. Vem comigo. É sobre isso que eu estou falando. É o melhor Planeswalker? Não é. Mas é um Planeswalker. É ink, pô. É um Planeswalker ink, pô. Me ajuda. Me ajuda, Arena. É isso. Lindo. E ainda tem mais uma carta, hein? E ainda tem mais uma. Imagina dois Planeswalkers no mesmo booster. Imagina dois Planes... Não é. Triste. É um Bloated Contaminator. Tá, beleza. Então, o Cote foi o melhor do booster. Temos aí uma carta foil whatever. E aí, a nossa Dullist, que é um Tadeus Juniper Ascendant. É isso. É o Tadeus. Tadeus Mitch. Bem... Último booster, rapaziada. Honestamente? Honestamente? Não estou esperando muita coisa dele, não, hein? Então, vamos lá. Vamos lá. Só uma nicinha para me deixar feliz. Ó. Tadinha. Rest in peace, Seus Paths. Rest in peace. O galera está falando... Não, se não apareceu que ela morreu, não morreu. Tá bom, então. Eu acho que a USPF, ela já... Já está acostumada com esse negócio de morrer, né? Morreu, morreu, cara. Então, ela não é... Não é lá, tipo... Enfim. Não tem lá muito esse problema com morrer, não. Mas morre, ela volta. Ela conhece os atalhos, né? De voltar à vida. Conhece os atalhos. Bom, pô. Esse aqui também é outro boosterzinho para montar no deck vermelhinho, hein? Muito bom. Tá bom. Já está vindo aqui mais uma cartezinha. É... O que é até aqui? Crucible Goliath. E... Um Sine... Nossa. Sine Dancer. Gente, olha só. Vamos lá. Eu não... Eu não... Aqui a gente trabalha com a verdade. Não vou ficar aqui de demagogia com vocês. Beleza? Esse bundle aqui, dos 12 boosters, tem três... Não. Quatro cartas que eu gostei, tá? Quatro cartas. O Cote. O Mondrake. A staff e o terreno. Porque nunca... Nunca é demais abrir terreno raro para compor uma pool de cartas. Principalmente se você joga competitivo de construído, né? Igual a mim, de 60 cartas. É... Novamente, o Mondrake, pra mim, foi a melhor carta que eu abri por conta do valor agregado e do valor pra coleção, tá? O Cote, por ser... Eu não sei se essa versão tá cara, mas por ser essa versão alternativa pra valor de coleção, pra mim, é muito grande. A Staff of Compliance, eu acho que ela também deve ter um valorzinho agregado bom. E é uma carta que pode, de repente, ir em vários decks de Commander. Ela pode jogar, tá? E o Dark Sleek, como eu já falei, é... Pra mim, nunca é demais abrir terreno e ter a pool de terrenos aí pra poder jogar. Agora, de resto, eu não gosto dessas três cartas aqui, tá? Ainda não enxerguei potencial nelas de jogo em nenhum lugar. Então, são três cartas que, pra mim, não agregam a minha coleção. Essas outras quatro aqui são cartas que eu acho interessantes, que dá pra pensar, principalmente essas duas aqui, o Amasticora e o Unctus. Dá pra gente pensar em alguma coisa pra colocá-las em algum deck, principalmente pensando no formato Commander, tá? Essas duas eu tenho muito, tipo... Eu realmente tenho um ponto de interrogação muito grande com elas duas, que eu realmente... Vermelho não é muito o meu forte de jogo, né? Então, eu não sei muito como utilizá-las. E tem o Vran, por último, aqui, que, assim, não é uma carta que me empolga, mas é o estilo de carta que, particularmente, joga muito nos meus decks de Commander, tá? Então, o Vran, ele é um custo 2-2-2. Toda vez que uma ou mais criaturas morrem, que eu controlo, né? Eu ganho 2 de vida e cada oponente perde 2 de vida. Eu tô pra montar um deck BW, de Life Drain. Tomara que consiga montar esse deck e trazer pra vocês em breve aí. Então, é um cara que joga muito bem nesse meu deck, entendeu? Agora, também não imagino que seja uma carta de valor agregado muito grande. Então, assim, vamos lá. De valor até agora, né? Nós tivemos, eu acho que, o Arena Ferexiana e os Terrenos, eu acho que são as cartas que trouxeram mais valor. Dos 12 boosters que a gente abriu, eu acho que a gente abriu 3, 4 cartas boas e o resto, tipo... Então, vou dizer que 1 terço do booster, 1 terço, 2 boosters, valeu a pena. Os outros 2 terços não valeu muito a pena. E, por último, agora nós temos esse pacotinho, que eu acho que é o que pode mudar o jogo. Lembrando que, assim, em cada booster, vem 2 cartas míticas. Então, independente da carta mítica que a gente abrir aqui, ela vai ter pouquíssima, pouquíssima versão dela nesse, nesse, é, é... Oil, enfim, foil, oil, res, oil, o nome aqui, o nome... Pera aí. The name? Oil Slick. Oil Slick Raised Foil. Gostou? Todo mundo comigo. Oil Slick Raised Foil. Oil Slick Raised Foil. É isso. Curse de inglês with Tiago. Esse aqui vai para os meus amigos gringos que assistem os unboxings lá dos Estados Unidos, da Europa, etc e tal. Beleza? Então, ó... Kisses for you, my friends gringos. I love you guys. Então, vamos lá. Vamos abrir. Vamos abrir. E aí, cara, é o que pode pagar esse bundle. Assim, tem uns amigos meus, né? Tipo o Cristiano, apoiador do canal, que outro dia tava lá, comprou dois bundles na app e abriu lá na minha frente pra tirar onda. E aí abriu a... Abriu dominos... Dois dominos verdes, né? Um foil e um completado. E um art ink. Abriu a... A Vrasca, não. A Vrasca, versão flexionizada. Tem esses caras assim que abrem uns bundles, né? Absurdo. Se você é esse tipo de pessoa, você não vai abrir tão mal quanto eu, com certeza. Você vai abrir muito bem, né? Mas eu tenho certeza aí que... Depende de qualquer coisa, você vai ter mais sorte do que eu. Agora, isso aqui é sacanagem, tá? Isso aqui é sacanagem. Olha essa textura, tá? Ó. Ó. Cara, isso aqui é muita sacanagem. A Wizards pegou a ideia dos artistas, né? Da galera que produz cartas alteradas. E ela simplesmente pegou e fez um produto que é basicamente isso. É uma carta alterada de Magic. Cara, eu... Assim, se eu pudesse, eu teria todos os meus decks com essas cartas. Inclusive, eu tenho um deck Pioneer Mono White. Que se eu pudesse todas as planícies dele, eu colocaria essa carta aqui, tá? São cartas que vão ter um valor agregado alto, tá, rapaziada? Porque só vem nesse produto e esse produto é um produto que não vai ter uma tiragem absurda, entendeu? Então, assim, isso aqui é um grande valor agregado ao produto. A gente vai ter, ó, um, duas planícies. Vamos ver aqui a ilha agora. Que coisa linda, meus amigos. Olha isso, cara. Oil Slick. Oil Slick. Oil Raised Slick. Oil Slick Raised Foil. É isso. Nossa, textura. Cara, gente, a textura, véi. Doideira, doideira, doideira. O pantaninho agora. Por enquanto, a planície foi a que eu mais gostei, né? Porque tem mais contraste com a carta, né? O pantano é bem bonito também. Vamos ver agora a floresta. Ué, deveria ser... Ué, deveria ser a montanha, né? Erraram aqui no... Na sequência das cores do Magic. Florestinha. Bem bonita também. Agora é a... Opa, é a montanha. A montanha tá bem bonita. Porque esse vermelho e preto aqui, contrastante, né? Olha isso, cara. Olha isso, ó. Uuuuh. Uuuuh. Gente, isso aqui é pornográfico. Isso aqui é pornográfico. E agora, temos as duas míticas, tá? Vamos lá. Pra fechar esse unboxing no Hype. Beleza? É o que eu mais espero. Fechar esse unboxing no Hype. Porque... Nossa, não dá nem pra tentar adivinhar o que que é. É uma carta branca, talvez? Não é um Planeswalk. É um artefato? É o... OUGH! 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 SWORD OF FORGE AND FRONTIER Custo 3 equipamento. Criatura equipada ganha mais 2, mais 2. Tem proteção contra o vermelho e contra o verde. E toda vez que ela causa um de combate de jogador, exila duas cartas do topo do seu grimório. Você pode jogar ela até o final do turno e equipar 2. Essa... Essa aqui... É braba. Essa aqui vai ter um valorzinho... Gente, textura. Textura, textura, textura. Ó, ó, ó. Olha esse... Nossa, olha esse ângulo. Meus amigos... Gente, desculpa. Desculpa, eu tô... Eu tô aqui perdendo muito a linha pra... Pra esse tipo de carta, velho. E agora temos mais uma. Ah, uma carta azul. Será que é o Dominus azul? É mítico. O Dominus azul é mítico. Deve ser. Eu não lembro de outra carta azul que seja mítica. Não é Planeswalker. Então não é o Jace, infelizmente, né? O... Icomo Gauntlet. Essa cartinha aqui que tá dando o que falar desde que ela foi lançada. Custo 3 artefatos. Dois artefatos aqui, né? É Planeswalkers que você controla tem paga zero prolifera. E menos 12 joga um turno extra depois desse. Toda vez que você conjurar uma mágica que não seja de criatura, você escolhe um marcador numa permanente e coloca o marcador adicional daquele tipo naquela permanente. Surreal. Bem, eu acho que dá pra dizer, dá pra dizer bem que essas duas cartas aqui, meus amigos e minhas amigas, pagam tranquilamente esse bundle, né? Então, assim, se por um lado a gente não teve tanta sorte de abrir cartas mais hypadas nos boosters, nos set boosters, em compensação, esse boosterzinho de Oil Sleek, cara, ele entrega tudo. Dois terrenos de cada um maravilhosos e duas cartas míticas Oil Sleek Raised Foil. Gostaram? Gostaram? É... Cara, é o que fazem esse bundle valer a pena. Mas essa é a minha opinião, beleza? Se vocês discordam, se vocês concordam, quero saber a opinião de vocês. Deixa nos comentários, olha que beleza, cara. Deixa nos comentários que eu quero saber o que vocês acharam desse produto, tá? Se vocês estão pensando em comprar ou não esse produto. E não esqueçam, esse produto vai estar disponível pra vocês. As lojas vão poder mandar esse produto pra vocês a partir do dia 13, tá? Que vocês podem retirar nas lojas ou receber em casa a partir do dia 3 de março. Se vocês ainda não compraram, estão pensando em comprar, utilizem o cupom PLANINALTA10 lá na epicgame.com.br Que vocês vão ter 10% de desconto no Bundle Complete Edition. É isso. Espero que vocês tenham gostado de mais esse unboxing. Se gostaram, deixa o likezinho. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. E se inscreva no canal para não perder mais vídeos como esse. Tamo junto, família! Então fechou, é nóis, falou, valeu, fui!